Galerinha, estou neste momento aqui com o Netinho Baratinha O maior matemático esportista que nós temos no bairro do Cruzeiro Este é sucesso, torcedor do Ceará Chorão, torcedor mesmo, chorão do Ceará Falou em virar para o Fortaleza, agora não vai mais virar não Estouradinho, agora é dizer que é Ceará de novo Netinho Baratinha aí, ó A turma gosta do Netinho Baratinha, papai É sucesso do bairro do Cruzeiro, ele está pro Ceará Estamos juntos e misturados aqui, ó Esse daqui é o maior matemático esportivo que nós temos Olha o estouradinho aí, ó, sucesso É show, papai, estamos juntos e misturados aqui, ó Netinho Baratinha O maior matemático esportista que nós temos no bairro do Cruzeiro Este é sucesso, é show, papai, estamos juntos e misturados É show, papai É show, papai Netinho Baratinha aqui, ó, no bairro do Cruzeiro, oficial para a galerinha Eita Netinho Invocado, deixa Invocado demais, Netinho Baratinha O sucesso do bairro do Cruzeiro, papai Não tem pra ninguém Netinho é fera, papai Esse é Eita Valeu, Netinho, valeu Boa tarde, galera, boa tarde Valeu, Netinho, tamo junto e misturado, papai Eita, galera, vamos lá, papai Apenas do Cisô, Morado, ei, tira, 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 tira Eita, tira, 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 tira